Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia as redes sociais têm sido utilizadas de forma expansiva na nossa sociedade. E elas têm sido utilizadas também para a prática de crimes. Então, se uma pessoa hoje publicar qualquer situação, qualquer questão, qualquer frase de maneira ofensiva contra outra pessoa, pode sim caracterizar um crime. A gente pode ter aí uma injúria, que é justamente ofender alguma pessoa com palavras de baixo calão. A gente pode ter uma difamação, que é imputar algum fato ofensivo a uma determinada pessoa. E a gente pode ter também até um crime de ameaça. Isso tudo pode vir a ocorrer e a internet, sim, pode ser um meio para a prática desses crimes. Então, se alguém for vítima de alguma dessas situações por meio de redes sociais, Facebook, Instagram, que hoje são os mais utilizados, a pessoa pode procurar delegacia e pode fazer o registro e representar contra o autor desse crime, a pessoa que efetivou uma atitude como essa. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, as pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas podem se manifestar, as pessoas podem se expressar. Isso faz parte do momento atual, faz parte da democracia, já que a gente está num período também político. Mas a gente não pode esquecer que a minha liberdade termina no momento em que começa a liberdade da outra pessoa. Então, eu posso me expressar, me manifestar, desde que eu não atue de maneira ofensiva, de maneira criminosa. De certa forma, agredir outra pessoa, mesmo que seja a honra de outra pessoa.